Dormir é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Ainda mais depois de um dia de trabalho pesado. Nessas situações, se jogar na cama após um banho relaxante parece ser a coisa mais certa a ser feita. Dormir é tão importante que nossos corpos são capazes de perceber que não estamos dormindo o suficiente, ativando assim mecanismos para nos alertar. Ficamos fatigados, vocejamos sem parar, a nossa atenção fica flutuante e muitos outros sintomas que você deve conhecer bem, no fim parece que vivemos em um paradoxo. Apesar de ser tão bom dormir, lembramos que vivemos em um mundo que demanda cada vez mais de nós. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o que aconteceria se você parasse de dormir. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de hypar, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Por que dormimos? Curiosamente, a ciência estende relativamente pouco sobre a evolução do sono e por que dormimos. infelizmente. Afinal, permanecer inconsciente por horas e horas de sono era algo que nos deixava vulneráveis aos predadores à espreita, o que não era vantajoso para nossa espécie. No entanto, sabemos que existem relações entre o sono e a saúde. Pesquisas revelam que adultos que dormem de seis a oito horas de sono por noite possuem uma melhor qualidade de vida e tendem a viver por mais tempo. Então, e se simplesmente você parasse de dormir? Você sabia que uma pessoa passa, em média, 23 anos, nove meses e sete dias sua vida dormindo? É um tempo valioso, não é mesmo? O que você faria se tivesse sempre às 24 horas sem precisar dormir? Estudaria mais? Aproveitaria mais a vida? Ou se dedicaria ao trabalho, a fim de ascender socialmente e em sua profissão? Será que conseguiria manter a produtividade? Bem, a resposta é não. Apesar da ideia de que passamos uma parte significante de nossas vidas da cama, dormir é essencial para nossa sobrevivência. Enquanto dormimos, nossos corpos liberam hormônios que regulam o metabolismo, renovando as células através da remoção das antigas e substituindo por novas, propondo um melhor funcionamento do organismo. As primeiras 24 horas sem dormir Se você parasse de dormir nas primeiras 24 horas, nada aconteceria. Você se sentiria completamente bem e, na verdade, até melhor que isso. Ficar sem dormir de início estimula a via mesolímbica do cérebro, também conhecida como via de recompensa. Essa via é composta por uma coleção de neurônios que liberam dopamina. E você ficaria muito feliz. E até mesmo com a libido alta. Mas isso não duraria por muito tempo. Após as 24 horas de privação de sono, todas as suas reações se tornariam mais lentas. Seu cérebro começaria a desligar as regiões responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões. Você começaria a se esquecer do que estava fazendo. Adotaria um comportamento mais impulsivo e com percepção bem mais limitada, o que te deixaria muito parecido com um bêbado. Após 48 horas sem dormir, seu corpo começaria a colapsar. A produção de glicose seria afetada, deixando-o sem nenhuma carga de energia. Você ficaria pálido, com os olhos vermelhos e com uma aparência cansada, com rugas ainda mais aparentes. No terceiro dia, você teria alucinações. Sem a fase REM do sono, seu cérebro traria à tona seus sonhos e seus pesadelos. Mesmo com você acordado, seus músculos se enfraqueceriam pela quebra de proteína que ocorre no organismo. Seu corpo tentaria retirar energia de qualquer lugar que conseguisse para que pudesse te manter acordado. Ou seja, você começaria a perder muita massa magra. Você não conseguiria se comunicar direito e nem de longe teria uma vida normal, parecendo um zumbi. O caso científico mais longo documentado foi de grupos de pessoas que ficaram acordadas por 11 dias. Seguidos, os participantes desenvolveram problemas de percepção, concentração e legibilidade. Nenhum deles foi submetido à condição que trariam danos de longo prazo para a saúde, sejam problemas fisiológicos, neurológicos ou psiquiátricos. Após 11 dias, podemos apenas especular, pois não há registros científicos oficiais de que alguém tenha ficado mais tempo sem dormir. Seu sistema imunológico estaria tão fraco que você poderia facilmente morrer por uma gripe qualquer. Perto da terceira semana, se você ainda tiver a sorte de estar vivo, teria um ataque cardíaco, já que seu corpo não teria de onde mais tirar mais energia. Portanto, fico alerta. Jamais fazer experimentos como esse. É muito importante manter uma rotina saudável de sono, já que a privação crônica tem sido associada a espectros de doenças cardiovasculares, obesidade, depressão e danos cerebrais severos. Para quem também se importa com a beleza, existem estudos que relacionam a privação de sono com a formação de rugas e o aspecto menos saudável da pele. Por isso, recomendamos que você pegue seu cobertorzinho favorito e tire uma boa soneca. Mas sem excessos, viu? E você, qual foi o máximo de tempo que ficou sem dormir? Conte nos comentários. Até a próxima.